E não é nem eu! Fala, Dila! E ser um jeniquil! Alô, Madag! E aí, gente, eu não vou ter uma casa, eu não vou ter uma casa, eu não vou ter uma casa. Ai, meu Deus, ai, meu pai. Ai, 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 virou atração. Fica fundo, Madag! Fala, Dila! Fala, Dila! Fala! Fala, Dila! Fala, Dila!